oi galerinha do youtube beleza estamos trazendo aqui vamos adicionar conta o número do youtube adicionar conta do youtube né sem verificar o número do telefone primeiro adicionar adicionar conta está verificando aí você criar conta do google o que eu não sei o nome dele né vou criar esse aqui do Carlos Vigilio Produções aí Carlos Vigilio Produções vai dar esse daqui 2 de junho 2008 mas vamos que esse porque se botou 2008 se você alterar se você alterar o ano para você alterar 2008 e acaba com a conta e se descer não dá mais então vou botar 2000 aí você bota casos de produções enquanto porque eu vou botar senha eu vou fazer porque eu vou dar vai dar adicionar o desfoque gaussiano eu vou ter que desfocar eu não você eu não posso eu não posso responder adicionar o número do telefone agora sim aí você adiciona aí você bota assim aí agora sim ó Carlos Vigilio Produções os dois concordam vamos criar a conta pronto agora sim se eu porque se você ficar sem desfoque gaussiano se você dá o sem desfoque gaussiano se você botar a senha quando tá sem desfoque gaussiano senão a senha fica senão a senha fica inválido quando esse acaba essa conta aí bom pessoal terminamos de criar conta aqui com criar conta do youtube vamos clicar seu canal né e clica em criar canal pronto aí está aqui o seu canal Carlos Vigilio Produções criado hoje 7 de abril de 2021 bom pessoal eu vou alterar bom mas não vou alterar agora não quando eu vou bom pessoal se inscreve aí no canal aí se bota Carlos Vigilio eu vou procurar o Carlos Vigilio Carlos Vigilio Bom pessoal inscreva-se no canal inscreva-se no canal ative o sininho deixa um like e escreve nos comentários então agora eu vou alterar alterar a conta para o Carlos Vigilio Vigilio aí está aí seu canal Carlos Vigilio bom muito obrigado para trazer para vocês então muito obrigado obrigado para vocês e bom quarta e bom quinta-feira tchau e aí e aí